Oi queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse de todo o seu coração. Você é uma pessoa influenciada ou é uma pessoa que influencia? Qual é o poder de persuasão? Por que? A influência ou ela te conduz para um caminho bom ou ela te conduz para um caminho mal, e isso está relacionado aos nossos relacionamentos, e nós vimos isso nesses dois últimos capítulos de Gênesis, da TV Record. E eu quero aqui parabenizar a Rede Record, a todos os artistas, os diretores, por trazerem a Palavra de Deus de uma forma diferente, aonde que nós vemos Deus falar conosco todos os dias. E veja que Deus falou comigo ontem. No capítulo da quarta-feira, a mulher de Khan trouxe uma certa influência sobre o seu esposo, pelos costumes da terra e pelas tradições. E ontem, a mãe de Nimrod, o grande caçador perante o Senhor, trouxe uma certa influência sobre o seu filho, e ela falou uma frase que me chamou a minha atenção. Ela disse mais ou menos com essas palavras. Filho, preste atenção com as suas amizades, porque elas podem atrapalhar o teu futuro. Queridos, quantas pessoas estão vivendo numa vida de uma miséria espiritual, porque as suas amizades influenciaram elas pelos maus caminhos? Ainda mais nos dias de hoje, nessa tecnologia que é a internet, às vezes uma mensagem, às vezes uma palavra, ou ela pode trazer um bom futuro, ou pode trazer um futuro ruim para a vida de uma pessoa. Existe até um velho ditado que fala assim, me mostra com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Com quem tu tem andado ultimamente? Será que essas pessoas têm te aproximado mais de Deus, ou têm te afastado mais de Deus? Olha o que diz o Salmo nº 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no concílio dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, as pessoas que estão nas rodas de fofoqueiros, na roda de pecadores, na roda de que só querem coisas ruins, de uma forma sutil, não, vai lá, vamos lá no barzinho, lá vai ter umas amigas, não, mas eu preciso ir para a minha casa. Não, não, hoje é happy hour, hoje é sexta-feira, hoje é sextou, vamos lá. E ali a pessoa já sai, é influenciada, já trai a sua esposa, já trai seu esposo, já inventa uma mentira, porque ela foi influenciada, sutilmente. Mas, nós temos que ter o quê? Prazer na palavra de Deus, prazer na obra de Deus, prazer de levar a palavra de Deus que transforma, que restaura, que cura. Prazer, alegria de ver uma vida transformada aos pés do Senhor. Como diz aqui no versículo 2, quem sabe, por algum motivo você perdeu esse prazer, essa motivação, mas na tarde de hoje você vai ter prazer no Senhor, você vai ter a alegria da salvação, de levar a palavra das boas novas. Porque nós temos que ser os noés dos dias de hoje, influenciar essa geração, pra que elas saibam que Jesus Cristo está voltando, e é a responsabilidade nossa, da igreja, de levarmos a palavra até essas pessoas que precisam. Então, queridos, vamos ser influenciadores neste mundo, levando as boas novas do Evangelho. É essa mensagem que eu tenho pra você hoje. Que Deus te abençoe, um abraço do Milo Malaguês e até o próximo vídeo.